Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. Uma pequena fábrica de chocolates tem um custo mensal de R$ 12.500 para produzir 300 kg de trufas recheadas com morango. Para produzir 400 kg das mesmas trufas recheadas com morango, o custo passa a ser de R$ 15.000. Sabendo que essa função varia linearmente, o custo mensal para produzir 600 kg de trufas recheadas com morango é igual a... Aí você tem os itens. Muito bem, amigos, vamos partir agora para uma resolução. Mas antes, já deixe aquele like para mostrar que você apoia o nosso canal. Inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações. se você quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos. Amigos, a situação que nós temos aí, nós podemos associar a uma função do primeiro grau, porque ele fala que essa função varia linearmente. Então, podemos começar escrevendo aqui que existe uma função relacionada a essa questão do tipo f de x igual a ax mais b. Isso mesmo, uma função do primeiro grau, né? Porque a função varia linearmente. Sabemos algumas informações. Por exemplo, para produzir 400 kg dessas trufas recheadas com morango, o custo é de R$ 15.000. Então, podemos escrever que o f de 400 é igual a quanto? Por outro lado, ele disse no início da questão que para produzir 300 kg dessas trufas recheadas com morango, gasta-se R$ 12.500. Então, podemos escrever que o f de 300 é igual a quanto? R$ 12.500. R$ 12.500. Muito bem. Bom, sabemos que essa função deve ser do tipo f de x igual a x mais b. Nós podemos determinar a constante a e a constante b. Sabendo a, sabendo b, nós podemos determinar, por exemplo, o custo mensal para produzir 600 kg dessas trufas recheadas com morango, que é justamente isso que a questão pede. A questão pede o custo mensal para produzir 600 kg dessas trufas. Em outras palavras, ela pede o f de 600. Para produzir 600 kg dessas trufas, quanto que é o custo mensal? Bom, vamos determinar usando as informações que ele deu. Por exemplo, ele disse que para produzir 400 kg são gastos mensalmente R$ 15.000. Isso nos permite fazer o seguinte. Substituir o x por 400 e igualar a expressão a R$ 15.000. Observe. Dizer que f de 400 é igual a R$ 15.000 é a mesma coisa dizer que f de 400 é igual a quanto? Olhando para cá. Trocando o x por 400, vamos ficar com a vezes 400, que é a mesma coisa de 400a. Então, 400a mais b igual a quanto? R$ 15.000. Professor, já estou percebendo que vai se formar um sisteminha. Vai mesmo. Porque nós vamos fazer a mesma coisa que com essa outra informação. Ele disse que o f de 300 é igual a R$ 12.500. Claro, ele disse isso com outras palavras. Ele disse que para produzir 300 kg de trufas, são gastos R$ 12.500. Como é que eu sei que isso está associado a uma função do primeiro grau? Porque ele disse que a função varia linearmente. Então, vamos trocar x por 300 e igualar a expressão a R$ 12.500. Então, f de 300 é igual a quanto? Trocando x por 300, ficaria A vezes 300, que é a mesma coisa que 300a, por causa da comutatividade da multiplicação. Então, a gente ainda soma com B. E ele disse que o f de 300 é R$ 12.500. Claro, ele disse isso do jeito dele. Então, agora o que a gente faz? A gente pode visualizar aqui um sisteminha com duas equações e duas incógnitas. A gente vai resolver esse sistema, determinar A e B e depois calcular o f de 600. Esse é o nosso plano. Vamos fazer assim. Vamos fazer a equação de cima menos a equação de baixo, termo a termo, ok? Fazendo isso, teremos o seguinte. 400a menos 300a vai ficar só 100a. igual a quanto? Por que igual a quanto? Porque fazendo a de cima menos a de baixo, teremos mais B, menos B, né? Estou fazendo a de cima menos a de baixo. Então, cancela, ok? Fazendo a de cima menos a de baixo, eu vou ter aqui do lado direito da igualdade. 15.000 menos 12.500, quanto que dá? Vai dar só 2.500. Conclusão, 100a igual a 2.500. Agora, dividindo por 100 de um lado e do outro, encontramos A igual a 25. Basta passar o 100 dividindo, 2.500 dividido por 100 dá 25. Professor, determinamos o valor de A. Muito bem, falta determinar o valor de B para que a gente possa ter um domínio maior sobre essa função. Então, vamos determinar o valor de B substituindo o valor que nós encontramos para A em qualquer uma das equações. Vou substituir nessa primeira aqui. Vamos fazer a substituição. Encontramos que o A vale 25. Então, nessa primeira aqui, ficaremos com 400a, só que o A vale 25. Então, é 400 vezes 25 mais B, certo? Igual a 15.000. Quanto que dá 400 vezes 25? 4 vezes 25, 4 vezes 25 dá 100. 4 vezes 25 dá 100. Aí, eu acrescento esses outros dois zerinhos aqui. Então, 400 vezes 25 dá 10.000. 10.000 mais B igual a 15.000. Daqui, eu concluo facilmente que o B vale quanto? O B vale 5.000. 5.000. Porque 10.000 mais B é 15.000, então B é 5.000, ok? Então, eu já sei o valor de A, eu já sei o valor de B, então eu sei tudo o que eu preciso saber sobre essa função do primeiro grau. Ela é do tipo AX mais B? Então, F de X igual a AX, quem é o A? 25. Então, 25X mais B. Quem é o B? O B, a gente acabou de ver, que é 5.000. E daí, professor? Então, eu posso agora calcular o F de 600, que era isso que eu queria. Eu queria o custo mensal para produzir 600 kg. Então, eu venho aqui e troco o X por 600. Vou ficar com 25 vezes 600 mais 5.000, ok? 25 vezes 600 mais 5.000. Quanto que dá 25 vezes 600? Bom, eu vou fazer só 6 vezes 25, depois eu coloco esses dois arinhos aqui. 6 vezes 25 dá 150. 6 vezes 25. Só que como tem mais dois arinhos aqui, então eu coloco mais dois arinhos aqui, ou seja, 15.000. 25 vezes 600 é 15.000. Eu ainda adiciono esses 5.000 aqui, né? Certo? Que corresponde ao nosso B. Então, como é que vai ficar? Vai ficar 15.000 mais 5.000, portanto, 20.000. 20.000. 20.000 que é 20.000 reais, né? O custo para produzir 600 kg é 20.000 reais. É isso aí. Se você entendeu tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você tiver interesse em ter aulas particulares de matemática, comigo, o professor Demócrates Rocha em Fortaleza, o telefone é 9-8726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho